Fala galera, beleza? Lennon aqui trazendo mais um vídeo para o canal Trazendo aí o jogo Bloodstrike, que é esse jogo aqui de FPS Vou logar aqui com a minha conta do Facebook Você pode jogar no próprio navegador, bem simples Eu fui criar aí com o meu nome, o mito, 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 não deu certo Eu criei Lennon YouTube Beleza? Eu vou entrar aqui numa sala que qualquer você não selecionou o canal Opa, foi mal, cara, desculpa Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Cara, bem lotado, tem bastante pessoas aqui, bastante gente aqui Grupo clássico Vou procurar uma salinha aqui aleatória, né? Não conheço nada mesmo Tá aqui, armazém, não sei o que Ah, foi mal Grupo... Caraca, velho Quero uma sala com um nome que pareça ser fácil Individual Cidade de Deus, gostei Vambora Bora que é GG Vamos ver aqui o que é que dá Eu posso entrar, não? Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Entra aí, vai, na moral Ah, aqui Foi mal Eu apertando pra enviar mensagem Meu Deus do céu Foi mal aí, galera Vamos jogar Bloodstrike Vamos ver se esse jogo é massa mesmo Vi muita gente falando que esse joguinho era da hora Joguei da hora, joguei da hora Joguei esse jogo Vamos ver aí se esse negócio é bom Eu sei jogar, cara Shift Space Tio Mapa, Otávio O cara querendo me ensinar Fê foi eu morrer, filho da mãe Vambora Agora eu vou matar geral Cara, esse cara é chato, hein, velho Pra pichar O cara quer me ensinar tudo Ih, não tem som, não Esse jogo aqui Não tô escutando nada aqui no meu fone Será que Cara, esse jogo aqui Consegue ser mais bugado que o CF, hein Pera aí É, não tem som mesmo, não Deixa eu ver se Deixa eu ver se é tipo o CF Barra S 100 É, não É, não Mandei foi mensagem pros caras É, um moleque aqui, ó Ó, ó Ixi Entrou no buraco, foi? Cadê o cara? Caraca, velho Eu tô ficando Com dor na vista Desse gráfico aqui Cara, meu Deus Que gráfico estranho, velho Cadê? Não tem ninguém, não? Diz que a sala tava cheia 7 kill o moleque fez Tá fazendo é ficar ali com alguém E eu não vejo ninguém Bora lá Vou puxar pistola Ver se eu ando pelo menos mais rápido Caraca, eu tô andando em círculo, né? Opa, tem uma arma aqui no chão Jogar sem som é monstrão, hein? Mano, não tem ninguém não, cara Aqui, aqui Toma Valeu Valeu Choc Norris Valeu Cara, sem som é Malpaia, viu, mano? Ah, porra Deu um 360zão aqui Será que é nas minhas configurações? Opa, tá aqui Aqui Te peguei Ah Merda Opa, peguei aqui Aqui, ó Ó, ó Toma, moleque Toma, moleque Toma, moleque Toma O dedão nele Ih, que foi aquele simbolizinho ali Toma, 2K 2K Tô jogando point blank, hein? Parece point blank Gráfico monstrão Vai ser varado Vai ser varado Ó o cara querendo papar o kill Sai fora, menino Papou E da cachorreira E da cachorreira ainda papou, cara Toma Que hs? Que hs? Se trabalha com... Oxe, ó Atirando ali na parede Se trabalha com hs, hein, nelesk Cara Quem tá ficando tonto aí Já deixa o seu like, hein? Caraca Que gráfico horrível, cara Esse jogo aqui é rodando no próprio navegador Acho que por isso que é assim Mas tá lotado, viado Esse porra aqui deve fazer sucesso aqui Olha aí, cara Isso dá uma dor na vista do caceta Opa, peguei 2k Ai, não Deve ser no... Eita porra Peguei Vamos papar aqui a arma do cara Mesma arma Que merda, hein? Só tem essa arma no jogo, é? Caraca Eu tô querendo derrubar a parede aqui Mas não tá dando, não Ei, moleque Volta aqui, volta aqui Volta aqui Corre não, fião Corre não, fião Tem segundo já Vamos pegar o Ace, hein? Vamos pegar o Ace agora que é GG Já peguei o embalo aqui Ai, porra Caraca Será que eu tenho outra bag? Não Só vi essa arma aqui Subi aqui, ó Daqui é GG Não vai pra canto nenhum Que massa Que massa, hein? O cara sobe ali e não vai pra canto nenhum Agora vai Agora vai Cadê, pô? Não tem ninguém Vou jogar uma granada aqui Granada de fumaça Caraca Toma Toma Vou fazer os sons Já que não tem os sons Headshot Headshot Foi headshot não, doidinho Caraca Só tô rodando aqui no mesmo canto Eu vou lá pro outro lado ali Vai, 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 vai Eita, que porra Que merda de jogo doido, mano Cadê? Apagou? Caralho, o jogo fechou, véi Que bosta, hein? Que bosta, hein? Valeu, jogão Massa Massa O cara lá no Sfragmove Out Sfragmove Multi-kill E o jogo fecha Que massa Já comecei a gostar desse jogo Já comecei a gostar desse jogo Vamos jogar outro aqui Jogar outro modo, né? Joguei aquele modo lá Vou entrar aqui no arsenal O que que já jogou essa arma aqui? Pô, ele tem umas armas bonitonas aqui, viu? Ih, massa, hein? Não dá pra ver, não Entrar no arsenal Que doido Massa, hein? Não dá pra usar nada Que legal, hein? Ah, não sei como é que vai isso aqui Alpha, lotado Ó, entrei Senhor das armas Você é o cara? Eu sou o cara Sou o cara Aí, já ia vacilando, ó Não sei nem o que é que tem que fazer Mas eu vou meter bala Porque eu sou doido Sou doido E aí, o que que vocês estão achando desse jogo? Meu Deus Que jogo Esse gráfico é excelente aí Ó Dust2, hein? Lelec Toma, toma E morre E morre E morre Caraca Tu viu a lacraia ali? Boneco se mexendo todinho assim Cadê? 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 Dust2 aqui O senhor das armas Eu vou trazer Toma, hs Toma, hs Ai, corre não Corre não, corre não Corre não Corre não, corre não Ah, meu Deus, cara Morri Que jogo, hein, Lelec Na moral Tu vai largar o CF, hein Vai largar o CF Tenho certeza Toma Esse jogo aqui não agacha não Mas o mata em pé Eu sou doido Eu querendo agachar ali Mas não dá Opa, tem bala aqui Tem a bala do Star Wars voando ali pra todo lado Ai, meu Deus Nas costas, cara Deixa eu ver aqui 4 barra 4 Vamos ficar positivo, né? Pelo menos Ih, travou Opa Opa GG E o cara já deu 360 ali que eu vi Cadê esse joguinho aqui, viu? Vou te contar Vou pegar minha calculadora ali Vou baixar Eita, porra Dá não, hein Cadê, cadê Eita, me salvei Me salvei Será que essa bicha aqui tem recoil? Caraca, velho Muita gente, cara Servidor lotado, hein Jogo mais pica das galáxias aí, hein, doido Não, na moral Tá me dando dor na vista Sério mesmo Eu vou trazer o mapa Dust2 aí Quem quiser que eu traga o mapa Dust2 aí No CFRX aí Cadê o moleque? Tava ali Toma QHS varado Não Não, 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 não Alguns vão dizer que foi cagada Mas Quando o cara nasce pra ser mito É foda Caramba Onde é que eu tô aqui? Ó o respawn Ó o respawn 15 minutos de respawn Outro varado Outro varado Morre, filho da cachorreira Ó Vixi O cara nasceu nas minhas costas, cara Quando é que acaba isso aqui, hein, cara? Quando é que acaba isso aqui, hein? Peguei, moleque Uuuh, que HS varado E é 3K É 3K 3K Desbloqueei a W GG agora Ah, meu filho Ah, meu filho Eita Eita bonequinha É só a tripinha, cara A boneca é só a tripa seca, velho Como é que o cara vai Eita Ixi Caralho Caralho Dá pra matar de sniper não, filhão Oh, oh É muito alto Ó o cara tá parado Ah, matei Matei o cara parado Ô coisa Opa, peguei Peguei não Ixi Deu ruim Nem pra trocar de mira Não dá, cara O jogo é tão bugado Que você aperta o 2 Pra mudar Ai Caralho Ai, sai, 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 sai Ai, quer vir na faca? Vem na faca Ai, tomei Caramba Não, não, não Muito bugado Muito bugado Muito bugado Olha Toma no cú, mano Galera, o vídeo vai ficando por aqui Já caí duas vezes nessa merda aí E é nóis Se você gostou aí do Bloodstrike Vou deixar aí na descrição Se você quer que eu traga mais vídeos Pra você ficar com dor na vista Dessa resolução pica das galáxias aí É nóis Já deixa o teu like Comenta o que é que você achou desse vídeo E fui Se puder me adicionar aí Eu não sei se dá pra adicionar Me adiciona aí no jogo Que eu devo jogar outras vezes Valeu